O Luiz Gadioli, bom dia, fala pra gente as novidades para este final de semana com relação ao Agenda Cultural. Olá, bom dia. Confira a Agenda Cultural para este final de semana no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Vamos começar por São José dos Campos, que recebe hoje o 19º Festival Internacional de Dança Flamenca, promovido pela Escola e Produção de Dança Ana Guerreiro e Talita Sanches. O evento segue até o domingo com a presença de artistas espanhóis, além de um elenco de músicos e bailaores de reverência na cena flamenca brasileira. A programação também conta com workshops, mercado flamenco e gastronomia espanhola. Hoje, a apresentação será no espaço Dona Carmela, no Jardim das Indústrias, às 7h30 da noite. Amanhã e no domingo, as atividades acontecerão no Teatro Municipal de São José dos Campos. O Festival Internacional de Dança Flamenca tem o apoio da Rádio Jovem Pan. E o circo musical Abra Cadabra continua com seus espetáculos neste final de semana em São José dos Campos, trazendo muita alegria para o público com apresentações de Dedé Santana e Diego Hipólito. As sessões ocorrem às sexta-feira, às 8h15 da noite, ao sábado, às 5h30 da tarde e 8h15 da noite também, e aos domingos e feriados, às 3h15 da tarde. O circo está localizado na Avenida Lineu de Moura, no Jardim do Golfe. E o circo Abra Cadabra tem o apoio da Rádio Jovem Pan. E o Museu Interativo de Ciências continua com suas sessões de plenário e shows de químicas gratuitos neste sábado. Ou seja, amanhã o espaço ficará aberto das 9h da manhã às 3h da tarde. Porém, a entrega das senhas para participar das atividades começa às 8h50 da manhã. E ainda neste final de semana, para quem curte natureza, o Parque Vicentina Aranha contará com diversas atividades, música, entretenimento e oficinas para todas as idades. O destaque será no domingo, com a atividade Vicentina de Portas Abertas. A partir das 9h da manhã, haverá uma visita mediada pelas edificações históricas do Parque Vicentina Aranha. O ponto de encontro será em frente ao pavilhão central e o ingresso solidário é 1kg de alimento não perecível. O Parque Vicentina Aranha também tem o apoio da Rádio Jovem Pan. E para quem quer pegar um cineminha, para aproveitar o final de semana, os cinemas de São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba, que estão participando da Semana do Cinema, terão ingressos vendidos a preços populares por R$ 12. A promoção ocorre até a próxima quarta-feira e faz parte de uma campanha nacional. Além dos ingressos abaixo do preço normal, combos de pipoca e refrigerante também têm promoções especiais. E agora indo para a Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, o palco do Parque Capivari vai receber neste final de semana diversas atrações diferentes para todos os públicos. A programação já começa hoje às 2h da tarde com o musical Aventura na Montanha e segue até o domingo com shows musicais durante todo o dia. E o melhor é que todos os eventos são gratuitos. E agora indo para o litoral norte, em Ilha Bela, o 25º Festival Dança e Movimento começa hoje com 16 espetáculos gratuitos para todas as idades. Até o final do mês, o Centro Cultural da Vila será palco de danças contemporâneas, circo, teatro, mágica, balé e entre outras atrações. Agora em Caraguatatuba acontece amanhã a Feira Forró de Todos de Economia Criativa na Praça do Caiçara, na região central da cidade. Com palestras, oficinas e muita música, o evento gratuito começa às 9h da manhã e segue até às 10h da noite. E em Ubatuba termina neste final de semana o 15º Festival Gastronômico de Ubatuba Sabor Caiçara. A beira-mar ou em ambientes descontraídos, os estabelecimentos participantes estão localizados em todo o município de norte a sul, desde a Praia do Sapê até a Praia do Prumirim. Neste ano, estão participando mais de 70 estabelecimentos. Louise Gadioli para o Jornal da Manhã.